Iremos conversar um detalhe muito importante da chamada integral definida. Você sabe muito bem que a integral definida, em alguns momentos, ela serve para calcular a área quando você tem uma função que está acima do eixo x em um determinado intervalo a b. Uma outra aplicação da chamada integral definida é que serve para calcular bem aqui o nosso trabalho. Se você tiver uma função e essa função representar a força, a integral definida vai ser o trabalho. Entenda bem o que eu estou falando. Uma partícula se move ao longo do eixo x sob a ação de uma força n. A força n é definida por essa fórmula, por essa função x² mais 2x. Quando a partícula está a uma distância x metros da origem. Calcule o trabalho realizado quando a partícula se move do ponto x igual a 1 ao ponto x igual a 2. Nesse caso, o que eu espero que você entenda, que você compreenda, que uma aplicação importante aqui é que se eu fizer aqui a integral da minha função, qual é a minha função, anote aí, x² mais 2x. Aqui você coloca dx e essa sua integral definida você vai calcular no intervalo de 1 até 2. E essa integral definida, ela representa o meu trabalho, então vou chamar de t aqui. Então, isso aqui é uma aplicação importante para você entender se eu tiver uma função que representa a força em determinada variação de 1 a 2, essa minha integral definida vai ser o trabalho, beleza? Então, como é que eu faço isso aqui? Para quem esqueceu, você vai colocar bem aqui para a gente a primitiva. Quem é a primitiva da função x²? Ah, Mura, já sei, x³, muito bom, e não pode esquecer, dividido aqui pelo número 3, x³ sobre 3, aumenta uma unidade no expoente e divida por ele mesmo. Mais, aí você coloca aqui mais, 2 você pode repetir, quando é número você retira ele, e a primitiva de x¹, você sabe muito bem que é x² dividido, bem aqui, pelo número 2. Evidente que você pode chegar aqui e dizer, mas Mura, eu não posso pachacar esse 2 aqui com esse 2 aqui? Pode, você tem o direito. E eu vou calcular essa minha integral aqui na variação. Qual é a variação que eu estou fazendo aqui? Variação de 1 até o número 2. E aqui eu vou ter o trabalho, beleza? Agora eu vou fazer aqui o teorema da variação, que é substituir o máximo e depois o mínimo, sempre fazendo a diferença. Pegue a visão. Então, meu trabalho, chamar de T aqui, será, agora, vou jogar no lugar do x, um número 2, 2³ dividido por 3, mais 2², agora, menos, vou colocar até em vermelho, menos, agora, vou substituir o valor mínimo, que é o número 1. Então, sempre nesse esquema, jogue o máximo, depois vai substituir o mínimo. E agora, vai resolver a expressão numérica que você vai ter aqui. Nesse meu caso, ajuda aí, eu vou ter que o meu T será 2³ dá 8 terços, 2³, número 4, menos, com mais, é menos, 1 terço, e menos, com mais, é menos, o número 1. Aqui você pode logo fazer, pegue a ideia, 8 terços menos 1 terço, 8 terços menos 1 terço, você sabe que vai dar aqui 7 terços. Então, você tem aqui 7 terços, mesmo denominador, é só conservar o denominador e operar com os numeradores. E 4 menos 1 vai dar o número 3. E aqui você pode terminar rapidola, conservando o denominador, você conserva o denominador, e não esqueça, aqui você vai multiplicar, e depois você vai somar. Ajuda aí, eu tiro, 3 vezes 3, 9, mais 7 vai dar 16, e aqui está o nosso resultado. O nosso trabalho é 16 terços, e aí você vai gabaritar qual é a nossa alternativa. Você tem aqui, Lero B, beleza? Então, integral definida, se você tem uma função que representa a força, integral definida da força é o meu trabalho realizado. realizado.